Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 464. Eu sou o Rafael Arinelli e quem sabe um dia estarei do lado de lá. Oi, eu sou a Bruna Cabral, cineasta carioca e falando com vocês diretamente de Hollywood. Olha aí, que chique. Vamos colocar os smokies aqui. Vamos aqui fingir que a gente é chique. Olá, meu nome é Daniel Sati. Eu sou ator na arte, na vida e na alma. E entendo que a vida é um grande teatro que quando se abre as cortinas, você deve contar uma grande e bela história até que elas se fechem. Olha que demais. Bonito. Lindo, lindo. Adorei. Eu sou Daniel Cury e histórias boas precisam ser contadas sempre ponto final e não importa o tempo que elas têm. Muito bem, isso aí. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos em mais um episódio do Cinemação para bater um papo sobre um tipo de produção cinematográfica que, em sua maioria, é porta de entrada para o universo do cinema para muitos cineastas que estão começando e tudo mais. Hoje vamos falar sobre curta-metragem, vamos entender um pouco o que é o curta, como ele funciona, se é igual a um longa, não é, o que define um curta. Então vamos entender um pouco sobre isso. E lógico, para bater esse papo aqui, nós tínhamos que ter a ajuda de pessoas que colocam a mão na massa, que são operários do entretenimento. E por isso, hoje, nós temos aqui esses dois convidados maravilhosos, estreia dos dois, uma entrevista super legal que a gente vai ter aqui, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais a realidade de quem produz filme no Brasil. Bruna, seja muito bem-vinda ao Cinemação. Fica à vontade, a casa é sua. E conta para a gente um pouquinho, quem é Bruna Cabral? Olá, obrigado por ter me recebido aqui no podcast de vocês. Quem é Bruna? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu sou carioca, mas já tem oito anos que eu moro em Los Angeles. Eu resolvi mudar de carreira do direito para o cinema, então eu vim estudar aqui e aí resolvi ficar. E a partir daí, durante esses oito anos, já vim trabalhando na área, trabalho mais com produção, trabalho como assistente de direção e também dirigir o curta, que aí eu vou contar aqui para vocês. Muito bom, muito bom. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado novamente. E temos aqui também a estreia do Daniel Sati. Daniel, seja muito bem-vindo também ao Cinemação. A gente está muito feliz de você ter aceitado o convite, de estar aqui batendo esse papo com a gente. E também conta um pouco aí, como que você chegou até aqui? Muito boa noite, boa tarde, bom dia para o momento que quem estiver escutando. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou um cara que começa na vida, nascendo em São Paulo, sendo criado em Belo Horizonte, morador de 10 anos do Rio de Janeiro, me tornei ator há mais de 20 anos, tenho 23 anos de carreira. Já fiz engenharia civil, larguei faltando um ano para formar, tenho bacharelado em comunicação social, sou membro efetivo e mortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo e um grande sonhador, detentor da sua realidade. Eu quero fazer acontecer em muitos itens os meus sonhos. Caraca, olha só, que maravilha. Então, temos aqui uma cineasta, uma produtora, né, a Bruna, temos um ator, o Daniel aqui, temos duas pessoas que produzem muito, sabem muito sobre produção e aí agora a gente vai extrair de vocês muitas informações, mas vamos bater esse papo sobre curta aqui, mas logo depois do Panorama. Esse podcast aqui, que a gente faz parte, ele não cansa de surpreender os ouvintes, hein, porque olha a sequência, Dani, presta atenção. Então, Homem do Norte, Escândalos de Hollywood, Tico e Teco, O Pagador de Promessa e agora Curtas-Vetragens, é um assunto diferente do outro, por semana. Então, é um podcast de cinema, né, tem que falar de cinema de um jeito amplo, então vamos lá, né. Depois não reclame, brincadeira. Mas isso que é legal, porque é isso, a gente fala de cinema, né, a gente não fica falando só de filme, por exemplo, toda estreia, senão não se chamaria cinemação, se chamaria estreação. Sim. Não, não tem problema nenhum, tem podcast que se propõe a fazer isso, tá tudo bem pra eles. Lógico, é, tudo bem. Que bom, porque daí eles falam de filme que a gente não vai falar, tem podcast que vai falar de só tema muito aberto, tá tudo bem, a gente gosta de alternar, né, isso que é bom. Sim, sim. E é isso, se você quiser mais alternância ainda, você vai encontrar muita coisa bacana lá dentro do nosso site, do cinemação.com. Porque olha só, só pra vocês terem uma ideia também de como as coisas funcionam por lá. Recentemente saiu uma crítica do Cauê Petito sobre o Até a Morte, Sobreviver é a Melhor Vingança, o filme novo da, como que é o nome dela? Da Megan Fox. Da Megan Fox, exatamente. Filme novo da Megan Fox, tem crítica dentro do Cinemação. Mas tem também, por exemplo, crítica do Daniecki, Espero que esta te encontre e que estejas bem. Uma crítica que o Danie escreveu, tem lá também. Tem em nossos podcasts, tem lá falando também sobre outras críticas, sobre divulgação, né, de trailer, fazendo análises também, sobre o mundo cinematográfico. Hoje a gente tá falando aqui nesse podcast sobre curtas, e você pode encontrar lá, tem uma coluna também que se chama o Beabá Cinematográfico, né, onde a gente fala também sobre algumas técnicas, sobre entender um pouco, né, como fazer cinema. Então, assim, tem muita coisa bacana dentro do nosso site, por isso também vale a sua visita lá. Além disso, você vai dar um page view pra gente, o que ajuda demais também o Cinemação. Então visita cinemação.com. Afinal de contas, o Cinemação não é só um podcast. O Cinemação, ele é um site, tem muita gente lá trabalhando, escrevendo, com muita coisa de uma qualidade muito boa. Agora, se você só gosta de podcast, você só quer ouvir podcast, então aproveita e adiciona o Cinemação na sua plataforma de áudio preferida. Então vale a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no CastBox, e favoritar no Deezer. Aí você vai ser notificado sempre que tiver episódio novo e isso vai ajudar com que você não perca nada que a gente publica por aqui dentro do nosso podcast. Então faz isso que vai ser muito bom pra você. É uma dica pra você, pra você não perder nada. Agora, uma coisa também muito legal é contribuir com o Cinemação. Pois é. Pra quem não sabe, o Cinemação é um canal independente, a gente tem a nossa liberdade aqui, que a gente pode falar sobre qualquer assunto, não temos amarras. E pra continuar assim, né, pra gente continuar tendo a oportunidade de falar, de criticar, de explicar coisas, de trazer convidados aqui de todos os cantos e tudo mais, a gente precisa da contribuição, do apoio de vocês. E por isso nós estamos em todas as plataformas de financiamento que fazem parte, né, hoje da internet aí. E aí você vai encontrar a melhor plataforma pra você e vai contribuir com o Cinemação. Como? Através do Padrim, do Patreon, do Apoia-se, do PicPay. Nós estamos em tudo. É só você ir em uma dessas plataformas. Se você já tiver conta em alguma delas, fica até mais fácil, né? E aí a gente tem lá três planos de mensalidade que vai fazer com que você receba, inclusive, alguns benefícios, né? Então, por exemplo, tem uma galera aí que no final do mês vai receber presente de final de ano. E a gente divide os presentes entre um presente muito legal e um presente mais básico ali. Mas é um agradecimento, é um presente único, exclusivo, que só quem apoia o Cinemação vai ter. E pra você fazer isso, você acessa então essas plataformas, faz a contribuição que você julgar necessária e fica com a gente que você vai fazer parte, inclusive, de canais aqui, né, de contato com a gente, no WhatsApp, no Facebook, enfim, a gente vai estar em tudo. Agora, se você quiser contribuir de uma forma unitária, também é possível, porque a gente oferece o Pix do Cinemação. E aí, pra você fazer essa doação via Pix, basta você ir lá em chave Pix, você coloca o nosso e-mail, contato arroba cinemação.com e você faz a doação que você julgar necessária uma vez só, já vai ser muito bom pra gente, vai ajudar demais e aí tá feita a sua contribuição. Então vai lá, contribua, acessa o nosso site, né, pra ver tudo isso que eu falei aqui e muito mais, você não vai se arrepender e não deixa de apoiar os canais independentes, porque a sua participação é muito importante pra sobrevivência de canais como o nosso e como tantos outros aí que fazem conteúdos tão bons. E uma outra forma de você contribuir com a gente que é sempre muito importante e eu gosto sempre de repetir aqui, é muito bom pra gente receber comentários das pessoas. E você pode comentar onde você achar melhor, tá? Você pode mandar um e-mail, por exemplo, pra contato arroba cinemação.com se você quiser escrever uma coisa longa, quiser escrever bastante coisa ou se sentir mais à vontade por e-mail. Se não, você pode comentar no post aqui do podcast, tem um espaço de comentário no site, né, no cinemação.com, cada postagem, né, de texto, de podcast, do que for, tem espaço pra comentar e é um local importante de comentário, então você pode ir lá. E claro, você pode também usar qualquer rede social, você pode usar, citar a gente no Twitter, citar o arroba cinemação no Instagram, onde você achar melhor, a gente fica de olho em tudo e pega os comentários e comenta aqui sempre que for importante, né, porque a gente gosta também de trazer aqui pro podcast algumas dessas ideias, né, e é o que eu vou fazer aqui com uma das ideias que foi a do Vitor Moreno. O Vitor Moreno comentou sobre o podcast 461, que a gente falou sobre os escândalos de Hollywood, e ele comentou lá no YouTube, né, a gente posta os podcasts também no YouTube, um pouquinho depois eles chegarem no feed do podcast, mas também estão lá, e ele comentou lá, ele comentou o seguinte, a idolatria é a forma mais eficiente de se atirar no próprio pé, as pessoas podem ter excelência na arte que se propõe a executar, seja cinema, literatura e outras mais, mas não vamos esquecer que essas pessoas também podem ser verdadeiras cretinas em diferentes níveis, igual a boa parte dos mortais. Bom dia a todos, né? Então bem legal isso, e é bem isso, né, tipo, tem gente de má índole, gente ruim e tal, em todos os lugares, e obviamente que nas artes que a gente conhece, né, as celebridades também tem, então por isso que é bom a gente tomar esse cuidado pra não idolatrar demais alguém e não acabar se arrependendo depois de se descobrir alguma coisa dessas pessoas. E a gente também tem um comentário super legal do Alexandre Rodrigues da Assunção lá no 463, o episódio anterior a esse, que a gente falou sobre o Pagador de Promessas. Ele comentou o seguinte, Cinemação, promessa de mais um excelente podcast, filmes brasileiros que fizeram história. O Pagador de Promessas, sem dúvida, é um deles. Sobre o filme, não tem muito a acrescentar sobre tudo que foi dito por vocês e os excelentes convidados. Parabéns, o nível está sempre muito alto. Há a religião e a religiosidade. Na religiosidade, temos uma manifestação espontânea daquilo que a religião tenta dogmatizar e controlar. O Zé do Burro tem a religiosidade e é impedido de exercer o seu ritual de agradecimento pela vida do seu animal no local que, ironicamente, seria adequado para isso, a igreja. Sua devoção é barrada pela religião, explorada pela mídia, aproveitada pela política, incita a população local no final e termina tragicamente. Somos deuses e homens, divinos e profanos, grandes e pequenos, apenas humanos. Viva o cinema brasileiro, ótimo podcast. Então, muito legal o comentário do Alexandre também, que estendeu sobre a questão da religiosidade no Pagador de Promessas e se você não sabe do que ele está falando, é só você ouvir o podcast do Pagador de Promessas, assistir o filme e é isso. Vamos perder o tempo não, gente, vamos lá, atenção, vamos lá, ação! Para a gente começar esse papo aqui, eu queria ajudar um pouco os nossos ouvintes, quem está ouvindo a gente que não trabalha com cinema, que não trabalha com entretenimento, eu queria ajudar essas pessoas a ficarem bem conscientes do que a gente vai falar aqui. Então, Bruna, eu queria, se você consegue me ajudar com isso, mas o curta-metragem ainda são filmes de até 30 minutos ou essa classificação mudou aí nos últimos anos, por exemplo? Acho que ela mudou um pouco, o curta, ele vai até mais ou menos uns 40 minutos, preferencialmente você vai fazer um curta até uns 10, 11 minutos, se você tiver a intenção de mandar ele para festivais, se você se afoga festivais, você deve fazer um curta até uns 11, máximo 15 minutos para você ter uma chance muito grande de entrar. Se você quer fazer um curta para contar uma história que seja um curta para, que a gente chama aqui Proof of Concept, você vai fazer um conceito para depois você tentar vender esse conceito para ele se tornar um longa-metragem. Você não deve se preocupar tanto, você deve se preocupar o que vai chamar, chamar a atenção de um produtor, de um vestidor, de um distribuidor que vai te dar o dinheiro para fazer. Se você vai fazer, se você é um diretor e você quer mostrar o seu estilo, você vai fazer um curta também, talvez uns 5 minutos. Então, acho que dependendo do estilo do curta que você quer fazer, você vai determinar o que ele é, mas nunca passar um dos, eu diria, uns 40 minutos. Você vai botar a sua história ali e deixa fluir. E o média hoje está na base de qual faixa etária? Dos 40 até... Eu diria uns 20 minutos. 20, tá. Isso. É interessante, porque a gente já começa a perceber que existe essa classificação e aí vamos começar do princípio. Fazer um curta, a gente tem aqui você que produz, cineasta e tudo mais, tem o Daniel aqui que é ator. é a mesma coisa quando a gente está falando de fazer, ah, vou lá fazer um curta, ah, eu vou fazer é mais tranquilo, é menos diárias de cavitação, é uma coisa mais tranquila ou ele tem os mesmos perrengues de uma produção um pouco maior? Ah, com certeza tem os mesmos perrengues de uma produção maior. O que vai diferenciar você o número de dias da produção e também o seu orçamento. Mas eu não diria que tem uma diferença muito grande não. Então, o curta, por não ter essa diferença muito grande, o curta é um ótimo aprendizado para quem está querendo entrar na indústria, porque você aprendendo como funciona cada área, cada detalhe que você precisa, você já se prepara para um longa, não vai ter muita diferença, só o que vai ter são o número de páginas do roteiro e a quantidade de pessoas, mas no básico não tem muita diferença, eu diria. É claro que o longa vai ser algo bem maior, mas você vai seguir as mesmas etapas que você vai seguir para um curta, só que uma dimensão bem maior. Os perrengues são os mesmos. Entendi. Isso tudo de última hora, não tem dinheiro, orçamento curto, mesmo aqui que a gente acha que tem dinheiro, essa indústria, tudo igual. Inclusive, complementando a Bruna, concordo com ela em gênero, número e grau. Os processos são os mesmos, a intensidade com que um ator vá desempenhar sua função dentro de qualquer uma dessas produções também é a mesma intensidade, perrengues são os mesmos e a única diferença é exatamente essa, ou mais tempo ou menos tempo, mas a forma de fazer todo o processo é praticamente igual. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem, eu acho que, não sei como vocês veem isso, mas eu tenho a impressão que nos últimos anos o curta ganhou um status um pouco diferente em termos de encontrar público por conta da plataforma digital e aí eu estava até pensando, recentemente eu assisti aquela série de animação da Netflix, Love, Death and Robots e eu estava lembrando que tem uma que ficou muito famosa um tempo atrás da plataforma acho que do Prime Video que é a Modern Love e aí claro, tem outras coisas, tem as séries que as pessoas veem que tem episódios mais curtos, mas eu estava pensando acho que talvez a gente esteja vendo um momento em que as pessoas estão talvez pegando um hábito de ver histórias curtas fechadas, que faz sentido dentro do curta, que talvez dê um novo ar para ele para além dessa função de certa forma que vinha sendo nos últimos anos de ser festival, de ser um cartão de visita, de ser um aprendizado, não sei como vocês enxergam isso. Eu acho que o curta para o espectador eu acho que aí ainda a gente tem muito para caminhar para desenvolver esse olhar desse grande público para que queiram assistir a curtas, porque tudo é hábito e eu acho que esse hábito ainda ele precisa caminhar muito, a gente tem um hábito no mundo inteiro de longa metragem, mas de curta eu acho que é muito menor. Agora, olhando do lado do profissional, por exemplo, o curta é uma porta de entrada para o mercado sem sombra de dúvida. Aliás, para a equipe inteira de quem está no produto, no curta, o caso, seja diretor, seja ator, produtor, enfim, querendo ou não, é uma forma, digamos, de mais baixo orçamento para você conseguir fazer uma coisa que tenha uma qualidade tão boa quanto um longa. e claro que em função de ser baixo orçamento você não vai conseguir determinados efeitos, determinado maquinário para que tenha também os recursos que um longa de orçamento mais alto teria, apesar de também existirem longas de baixo orçamento. Mas eu acho que eu definiria dessa forma, o curta ele é um meio que os profissionais da área podem tanto se mostrar, mostrar o seu trabalho, como também querer captar o olhar do grande público para assistir o seu trabalho também ou mesmo chamar atenção para alguma outra produção que esteja amarrada a esse curta. Vocês diriam que o curta ele tem quase que um ambiente experimental assim, em volta dele? Olha, eu passei uma experiência muito interessante que é o Seu Fantasma, um curta que eu produzi e atuei eu e um amigo ator a partir de uma conversa que a gente simplesmente olhou um para o outro e falou, peraí, se não fizermos nós vamos ficar esperando porque a gente faz a nossa parte dentro do mercado que é se mostrar, mandar e-mails, mandar vídeos, contatos telefônicos, enfim, e aí pegou um momento que você não tem mais o que fazer, você só espera ser escalado e aí a gente conversando a respeito disso, vamos fazer? Vamos, como? Não temos dinheiro e realmente não temos nada, o que a gente fez? Uma loucura muito grande que de certa forma eu considero ter sido um sucesso que foi o que? Vamos fazer um curta, ele tem 10 minutos de uma diária, então a gente vai chamar melhores profissionais para realizar em uma diária, então o desafio foi literalmente esse e foi uma surpresa muito grande porque foram imagens lindas, roteiro muito interessante que são dois amigos que se chamam de irmãos e eles recebem uma carta da morte e começam a criar formas de escapar da morte, então é uma grande brincadeira que passeia entre a ficção e a realidade e a mensagem final não é nada mais do que meu amigo, se a morte chegar não tem como escapar cai na real mas foi um desafio muito legal quando a gente viu que a gente conseguiu realizar um perrengue louco tanto por parte dos profissionais do diretor do câmera do captador de som nosso que tivemos que decorar tivemos que fazer a produção disso tudo atuar então assim foi muito louco mas a gente começou a escrever em vários festivais e terminamos vários desses festivais como finalistas sendo mais preciso em oito festivais do mundo afora como finalistas não levamos prêmio mas eu considero que a indicação como finalista pra mim é um prêmio da mesma forma foi uma experiência muito, muito incrível e todo mundo na parceria vamos fazer? vamos! topa, topa pronto, fomos! mas é porque era uma diária no máximo um dia que todo mundo acordou estar no mesmo local definido anteriormente sem ter, por exemplo um trampo naquele dia que claro se qualquer um deles tivesse um trampo tem que ir atrás da grana porque precisa pagar conta é porque eu entendo que quando a gente pensa nos curtas a gente tá sempre vendo essa experimentação a gente vê muito disso pô, Scorsese começou fazendo curta não sei o que começou fazendo curta é todo mundo tipo, cara quero colocar a mão na massa daí você vai pro meio que talvez seja o mais em conta que é realmente você tentar fazer meio que na guerrilha mesmo ali e tal mas é um processo meio que você experimentar também que tipo de linguagem você quer trabalhar que tipo de cineasta ou que tipo de ator você quer ser com aquela com aquela produção né aqui aqui nos Estados Unidos o curta ele ainda tem essa função experimental de você conseguir pra você entrar na indústria como cartão de visita como networking com outros cineastas de todas as áreas também tem muito você não vai pegar e tentar arrecadar muito dinheiro pra fazer um filme e você não não tem muito o que mostrar então você muita gente tenta pegar essa equipe esse dinheiro pouco que você tem e montar um curta que vai ser um conceito pra chegar numa ideia que você vai vender e seja a pessoa ver um vestidor ver aquilo fica mais fácil do que ela só ler um roteiro ou ela ver um pitch até um exemplo disso que aconteceu foi não sei se vocês assistiram aquele filme ah talvez hoje é 2000 passa tão rápido talvez uns 6 anos atrás chamado We Plash que concorreu lógico então aquele filme ele começou ele foi um curta ele foi um curta de conceito e aí com a repercussão toda que tem veio um investidor e comprou a ideia investiu na ideia e tornou aquilo num filme então o curta é muito nosso acho que hoje em dia ele deixou de ser mais essa parte só experimental pra realmente também é um mercado se você trabalha numa produtora você vai ler os scripts você vai atrás você vai ver artigos de notícias pra ver se se torna uma ideia você vai assistir vários curtas pra ver se algum curta pode se transformar ou numa série de TV ou num filme aqui também tem muitos streamings que você pode assistir curtas são muito acessíveis muito festival de cinema que você vai a maioria de filmes que você assiste são curtas porque você entra num bloco e você assiste 5 curtas em vez de entrar num filme que você assistiu então as pessoas tendem a entrar nos blocos de curtos pra assistir mais coisas e as pessoas também estão acostumadas a assistir menos por exemplo séries mais curtas elas estão acostumadas você vê que agora as séries antigamente tinham 20 episódios tem 10 episódios então acho que as pessoas estão se acostumando também a assistir conteúdo com um tempo menor é isso isso é realmente incrível inclusive eu tenho percebido que a série mesmo que seja Netflix que seja Apple enfim eu sempre sempre me agrada mais assistir quando vejo meu episódio por exemplo tem 35 minutos no máximo porque tem alguns tem 57 minutos eu penso peraí cada episódio é um longa né mano pelo amor de Deus aí se você põe lá 20 episódios você tem preguiça meu Deus então assim eu acho que é muito legal essa coisa de ser mais rápido talvez até crie a possibilidade de quem escreve do roteirista por exemplo em colocar sua criatividade de uma forma mais objetiva mais simples mais rápida ao invés de dar volta que a nossa novela por exemplo que não tem nada não estou dizendo em detrimento é um outro produto mas a novela é para isso são oito meses no ar então ok você vai dar volta e tal o curta tem esse desafio né de contar alguma história em pouquíssimo tempo e isso é incrível sim exato exato vamos perder o tempo não gente vamos lá atenção vamos lá ação uma coisa que eu fico pensando muito até o Rafa comentou durante um curta que foi só um que o Scorsese fez no começo e aí hoje estudando a filmografia desse grande cineasta você vai lá no curta dele você vê elementos que ele já tinha lá e tal ele já estava enfim a questão artística dele as coisas que ele pensava que ele queria trazer se mantém as mesmas só vão evoluindo e tal e eu acho interessante pensar isso como que por um diretor e até outras pessoas dentro da produção vão ter um pouco disso no curta você já ter enfim os elementos que a pessoa quer trabalhar e tal e aí eu queria juntar essa questão com o fato de que vocês falaram dos curtas serem o ponto de partida para um longa eu até lembrei do hoje eu quero voltar sozinho aqui no Brasil que foi um curta também teve o longa depois daí eu queria saber de vocês o curta que vocês fizeram Daniel e a Bruna se foi com esse objetivo de tentar fazer um longa ou se é fechado e se fosse para virar um longa qual que seria o desafio em termos de esticar a história ou ir para além do conceito e tal eu tenho dois curtas assim principais que foram meus curtas assim desde o começo não que eu fui contratada para produzir um se chama Headway que ele é baseado em duas histórias reais que a gente acabou juntando se tornando uma história esse curta ele foi feito com o princípio de ser um curta conceito então a gente pegou essas duas histórias a história do Pedro Rizzo o lutador brasileiro foi feito pela irmã dele ela que foi a diretora Camila Rizzo foi contando a história da aposentadoria do Pedro Rizzo lutador de MMA não sei se vocês conhecem brasileiro e do Igor que era um menino de Salvador que tem autismo e a mãe dele levou ele para o jiu-jitsu e ao longo das aulas de jiu-jitsu ele foi melhorando alguns sintomas do jiu-jitsu e aí a gente pegou essas duas histórias juntou escrevemos desde o começo como se o lutador estivesse se aposentando ia passar um tempo na casa da minha irmã conhecia tinha mais contato com o sobrinho que tinha autismo e começava a introduzir o jiu-jitsu para o sobrinho e o sobrinho e aí a gente viu uma evolução da criança com autismo isso foi um culto a conceito teve bastante prêmio chegou uma produtora que quis investir para se tornar numa série e de resto é só isso que eu posso falar então só isso que eu posso falar aí chegou na produtora que entrou num network maior que apresentou interesse em realmente desenvolver o curta para se tornar uma série isso foi um curta conceito é outro exemplo que eu vou dar é o meu curta que eu escrevi dirigir que ele nunca foi feito com o intuito de ser um curta conceito ele foi feito eu escrevi aquela história para ser naquele período ele tem 19 minutos mas depois que eu gravei mandei para o festival tive várias críticas muitas críticas eu fiquei surpresa foram que o filme ele acaba do nada então muitas pessoas ficaram surpresas e queriam mais muitas pessoas falaram que tinha muito muito ficavam querendo mais esses demais do filme que deveria se tornar um longa que eu fui pega de surpresa mas se eu fosse transformar isso num longa conseguiria tranquilamente que é o curta que eu estou falando é o meu curta é o Peace of Me ele é a história de um menininho de 8 anos que ele tem a melhor amiga dele que é uma senhorinha de 80 que está perdendo a memória ela está começando a ter Alzheimer e ele tenta ajudar ela porque ele não consegue entender o que está acontecendo então ele fica com medo dela que ela esqueça dele e ele tenta no dia a dia trazer objetos trazer momentos que eles têm juntos para que ela nunca esqueça dele e aí se eu fosse trabalhar tornar isso num longa-metragem eu tenho muita história para contar desde o começo da amizade como é que eu tenho para lá porque a mãe dele trabalha lá como enfermeira eu poderia focar também na história da mãe porque que ela decidiu ser enfermeira a história por trás da senhorinha que está perdendo a memória porque ela não tem uma família lá para cuidar dela então você pega eu tenho três personagens principais eu consigo pegar dos três personagens um background para dar a história e contar em uma hora e meia eu fiquei surpresa eu fiquei muito feliz surpresa que muitas pessoas comentaram que queriam que fosse um longa-metragem foi despretensioso né Bruna você disse que não fez para isso aconteceu as pessoas verem isso foi muito interessante muito legal muito legal o curta que eu fiz também o Entre Olhares aí já não é produção minha nem direção só atuei também somos só eu e uma atriz tem participação especial de uma outra atriz muito incrível também é muito pequenininha mas é muito incrível a participação dela mas eu acho legal de falar essas possibilidades igual eu contei do CEO que eu produzi sem dinheiro nenhum e teve o Entre Olhares que ele gastou cinco mil reais mas quando você vê o curta você fala meu Deus gastou no mínimo duzentos mil porque ele conseguiu uma produção tipo foi pegando profissionais de muita bagagem ou que vieram amigos né que trabalham são profissionais atuais que trabalham em emissoras que trabalham no cinema e sabe aquela coisa de cara tá tão bonito essa história deixa que eu faço VFX pra você deixa que eu faço e aí no final das contas ficou um curta surreal pra você ter ideia nós já ganhamos mais de setenta prêmios com esse curta só eu ganhei cinco prêmios de melhor ator a Marina ganhou acho que uns dez de melhor atriz já ganhamos em todas as características e todo mundo quer que se torne um longa mas aí por que eu tô falando dele justamente por isso porque às vezes você vai pôr no lápis também mas tem muita gente que gosta de fazer que simpatiza pela história ou pela sua história então por que não encarar um desafio e de repente ir atrás e conseguir coisas porque o Ivan que é o nosso diretor e roteirista ele escreveu nos convidou e praticamente conseguiu de uma forma só de efeito eu tenho um efeito lá que ele tira os ar-condicionados todos do hotel por computador e assim é como o profissional que falou com ele na época falou o Ivan só pra isso aqui eu cobro mais de vinte mil só pra tirar isso aqui então assim mas foi feito e sem gastar nada então quero dizer o seguinte que é uma possibilidade sim o longa não se torna tanto justamente por ser muito mais com muito mais coisas pra se fazer por causa do tempo mas dentro dentro de um curta né é possível ser feito sim e ter muito reconhecimento como é como a gente teve no Entre Olhares né interessante e tem uma coisa vocês estão falando muito sobre prêmios e tal e né foi pra festival e tudo mais e aí me veio uma pergunta na mente que é não necessariamente o final do curta vai ser uma premiação um festival né ele funciona realmente como uma porta de entrada ele é uma produção cinematográfica uma peça de entretenimento e tudo mais e não são todos que vão pra festival é que quem produz o curta ele sempre quer estender né essa vida útil do curta inclusive mandando pra festivais e tudo mais certo vou até jogar aqui uma provocação enfim me adiantando aqui mas só pra provocar vocês dois até enfim eu fico pensando o processo de fazer um curta e só jogar na internet por exemplo né só pra ter lá talvez seja um pouco de desperdício né acho que o processo do festival é importante né justamente pra isso pode falar eu vou mudar um pouco do comentário que agora eu não sei quem fez Dani ou foi o Rafa não a questão do curta é justamente o objetivo maior é para você mandar para o festival porque o festival eu tô falando aqui da minha experiência aqui porque o festival não é só uma questão de premiação o festival você vai você vai fazer um network gigantesco com o seu curta então você você vai ter pessoas assistindo o seu curta e interessando ah talvez a gente pode tornar um longometragem ou talvez você tenha um estilo de filme que eu goste faz motivos que alguém pode entrar em contato com você e se interessar pelo seu olhar pelo ver o que você foi capaz de produzir dirigir escrever e atuar não só outros cineastas que você vai conhecer durante os festivais que são dias de festivais você vai assistir muito filme você vai fazer muito network vai participar de painéis também então é o lugar que você vai conhecer aquela pessoa que gostou do seu trabalho gostou de você e amanhã tô aqui com um roteiro e aí eu vi que você você dirige bem gostei você topa colaborar comigo acho que é mais no festival não só a questão de premiação você vai fazer o seu network lá com outros filmmakers que estão no mesmo barco que você estão animados pela paixão entendeu eu tive uma experiência muito grande com os meus curtos de ir pra festivais e conhecer pessoas e trabalhar com essas pessoas e todo mundo se ajudando porque o cinema é difícil é uma profissão muito difícil pouco dinheiro muita paixão e a gente vai se ajudando com outros com outros cineastas então o festival pra mim é importantíssimo e uma experiência muito legal e complementando novamente a questão da premiação em si é o que eu chamo de cereja do bolo porque se o seu produto foi premiado ele vai chamar atenção e qual é o princípio disso tudo chamar atenção que seja pra o produto em si onde envolve a produção onde envolve o roteiro onde envolve esse todo que constrói esse produto quando você é muito premiado todo mundo volta o olhar para o seu produto opa deixa eu ver e a partir daquilo pode surgir novos convites novos parcerias novos milhões de outros trabalhos que interessante e pro profissional também eu fico pensando assim se eu sou um produtor vejo o curta do Daniel por exemplo e o curta eu gosto mas só gostei mas eu vejo que ele é um ótimo ator de ação e eu tô com um filme de ação para produzir eu posso chegar e falar pô vem fazer o meu filme sei lá no caso da Bruna até ia comentar eu vi o trailer do Piece of Me e o trailer em si já dá vontade de chorar já é super emotivo mas de repente eu vejo o filme da Bruna e eu tô sei lá com uma série tô viajando aqui mas só pra provocar vocês tô com uma série que eu preciso de algum diretor que sabe dirigir drama muito bem eu vejo o curta dela e falo poxa eu vou chamar essa diretora para fazer um episódio da minha série porque eu preciso de alguém que saiba dirigir bem o drama eu uso ferramenta de trabalho os meus curtas então eu literalmente mando os meus curtas não só um demo reel outras sei lá monólogo cena seja lá o que for mas eu gosto de mandar é curta porque ali ele tem a oportunidade de ver vários momentos interpretação dentro já de um produto que tá ali prontinho é muito mais gostoso de analisar de assistir enfim então eu literalmente uso isso como ferramenta de trabalho eu envio os curtas para diretores para produtores é interessante o meu portfólio é também são os meus curtas que são mais fáceis mais acessíveis de ver então se você entra no meu site já tem ali todos os treles que fica mais fácil também se alguém pede para assistir eu já mando é exatamente e 20 minutinhos 15 minutos as pessoas gostam vai rápido assiste no celular mesmo não vai passar uma hora e meia com o celular é exatamente celular né queimbra na mão são histórias ultimamente os curtas são histórias muito com mensagens que são o que eu gosto mais de produzir e fazer então os curtas sempre tem uma mensagem legal vamos perder o tempo não gente vamos lá atenção vamos lá ação e daí deixa eu perguntar uma coisa para vocês uma coisa que eu achei interessante na nossa conversa a gente está descobrindo isso ao longo dessa conversa foi que vocês dois tem essa coisa em comum de terem saído de áreas que não eram do cinema vocês acabaram indo para o cinema a Bruna falou que veio do direito Daniel da engenharia Daniel desculpa isso da engenharia e da comunicação e da comunicação pois é e aí vocês dois acabam caindo para dentro do cinema então eu queria perguntar como é que foi esse começo porque vocês começaram com curtas também ali trabalhando com uma galera que também estava começando como é que foi migrar de área e produzir a sua primeira peça assim sua primeira obra audiovisual pensando numa história em x minutos começo meio e fim e tal foi muito diferente como é que foi isso nossa foi o meu caso eu terminei o direito eu estava trabalhando numa empresa de entretenimento no Brasil da maior no jurídico mas aí não estava feliz sempre que curti muito entretenimento não sabia em que área queria trabalhar no que queria trabalhar mas queria trabalhar com entretenimento criando e aí em vez de eu migrar eu pensei em migrar conversei com várias pessoas da área e eu decidi estudar foi aí que eu vim parar aqui em Los Angeles e eu vim estudar na UCLA e aí estudei peguei bastante matérias porque eu não sabia nada de nada passei praticamente todas as matérias possíveis do curso eu peguei para entender todos os lados para me contar dentro da área e aí a gente começa desde o curso da UCLA a gente dentro da aula a gente começa a fazer uns workshops que a gente começa a fazer curtas mais tipo de dois, três minutos aí a gente vai vai aprendendo então tem aula que a gente tem que a gente mesmo tem que filmar tem aula que a gente mesmo tem que atuar produzir a gente tem que fazer som a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa então essa experiência na mão da massa você vai aprendendo o básico e aí quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curto que eu vou considerar meu primeiro primeiro sendo minha produção minha direção e meu roteiro nossa sem palavras foi tudo que eu estava esperando desde muito tempo atrás e não sabia que era isso que eu queria foi uma realização muito grande você materializou um sonho isso é muito louco foi materializei um sonho e fui passando o tempo aqui trabalhei em várias coisas até chegar no meu curto algo tão especial já trabalhei com filme com outros cursos mas aí quando eu cheguei e realizei ele eu chamo o meu bebê eu vi nossa é isso que legal eu vim lá do direito pra chegar aqui depois de muitos anos e é isso essa é a realização mas a gente vai passando vai passando por muitos perrengues muitas produções ruins não é só tudo maravilha muitas produções ruins brutal exatamente isso é inevitável mas eu costumo brincar que quem vai saber o que é bom você não passa pelo ruim não é verdade? é isso é isso mas eu aprendi que são 12 horas no set e nessas produções que são mais estressantes você acaba se agarrando nas pessoas que estão ali também desesperadas meu Deus o que nós estamos fazendo aqui e daí surgem belas amizades é verdade é verdade que você você vai contribuir você acaba encontrando em outra produção aqui o mundo é muito pequeno aqui hoje em dia todo set que eu chego eu conheço um rosto familiar que fala nossa você você estava lá você passou por isso também vamos agora trabalhar nesse esse vai dar certo que lindo é o meu processo posso dizer que foi um pouco mais ao longo do tempo sabe foi um amadurecimento eu lá enquanto engenheiro tocando obra fazendo condomínio subindo prédio uma loucura e dentro da minha mente era uma coisa de vá fazer teatro então tem uma eu não escolhi ser ator eu fui escolhido literalmente porque depois que eu que eu pisei no palco para começar a estudar teatro lá nos anos 90 eu falei meu Deus nunca mais eu saio daqui eu acendi então acendi nos dois sentidos né de acender e de acender para o alto né literalmente e aí foi onde eu comecei pelo teatro descobri em Belo Horizonte onde eu descobri que se eu fosse viver de teatro lá eu ia morrer de fome ia virar hobby literalmente e aí eu fui para o eixo Rio São Paulo e aí dei continuidade ao teatro fiz milhares de cursos estudando sempre e aí apareceu as emissoras na minha vida né e aí onde eu passei por várias novelas fiz novelas na TV Globo na Record no SBT enfim e depois é que chegou o audiovisual em meio a esse esse trabalho em TV que começou a se tornar mais conhecido você se torna né enquanto profissional conhecido de pessoas da área e começa a ser convidado então o audiovisual surgiu nesse momento e a partir do momento que eu comecei a fazer filmes aí me deu a vontade também de fazer os meus filmes né mas eu ainda sou muito mais ator do que produtor e diretor e roteirista apesar de que eu tenho certeza que em algum momento da vida eu vou passar a ser diretor porque eu adoro dirigir mas enfim o meu foi mais ao longo do tempo esse processo sabe um processo bem de muito amadurecimento e você acha que a a engenharia de alguma forma contribuiu assim pra arte porque você né experienciou outras coisas também né e a arte é uma coisa muito de sentimento né ela é muito sensível né é ela a engenharia contribui na hora de produzir e realizar porque é a ciência exata onde te treina pensar pensar redondo pensar que um mais um é igual a dois que tem gente que acha que um mais um é igual a zero até hoje por isso não sai do chão né sim então isso aí obriga a entender que um mais um é igual a dois querido e não é igual a três também não se liga então com isso eu começo literalmente porque produção é isso né é fazer arte mas antes de fazer arte tem uma matemática gigantesca se a conta não fechar quem que vai pagar o que e como é que vai fazer entende então pra realizar tem uma parte prática que eu considero que é muito mais fundamental até do que o restante da equipe justamente porque quando você faz a matemática boa você pelo menos cria a possibilidade de ter todos os profissionais ali combinando acordando com cada um o que vai ser pago ou o que não vai ser pago mas algo tem que ser pago eu digo quando eu fiz o CEO sem dinheiro é claro que algumas coisas tiveram que ser pagas mesmo sendo práticas no mínimo alimentação no mínimo transporte no mínimo sabe algumas coisas então assim mesmo o tal do sem dinheiro eu digo é necessário um mínimo de conhecimento desse lado das ciências exatas pra que você consiga concretizar afinal vivemos nesse mundo prático todo mundo é um mundo capitalista não tem outro jeito então o cinema é um sonho e todos nós enquanto e eu como ator digo que eu sou um grande sonhador mas eu já pus meu pé no chão que se eu não passar por esse lado prático que nem é até chatinho mas é necessário você não tem como conquistar o seu sonho entendeu tem uma frase interessante que eu gosto do Edgar Wright que é diretor lá do Baby Driver e tal que quando perguntaram pra ele como ele conseguiu fazer o filme de uma certa forma com um orçamento até abaixo do esperado e com grandes estrelas e tal ele falou que ele basicamente gastou a maior parte do tempo dele na pré-produção então ele colocou tudo na pré-produção e ele filmou exatamente o que ele tinha planejado então assim nem o pé pra fora vou fazer um outro take de outro jeito não ele gastou fez um planejamento ali e tal e o filme é todo redondinho por isso também você percebe que ele é todo planejado por conta disso então é interessante isso que você estava falando sobre a questão das exatas pra você Bruna foi assim também o direito te ajudou também a ver uma outra parte da arte que você não via? não não? eu só processei umas pessoas por aí ela só falou eu tenho o direito de fazer esse tema tchau não acho que o direito me deixou a questão da leitura sempre eu li muito pro direito então já é um costume meu ler bastante então acho que isso o direito trouxe não só leitura de roteiro leitura de livro mas leitura de contrato tem algumas coisas que tem que passar um olho e ver tudo então acho que o direito trouxe esse lado mas mas de questão criativa que eu nunca pensei nisso mas acho que não muito foram mais leções de vida mesmo mas até isso ela falou olha que legal pensar isso eu como ator é um saco ler contrato minha cabeça está em outro lugar eu estou criando personagens estou estudando texto aí eu tenho que parar para 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 a atenção burocrática para tentar entender um contrato então olha que louco tem várias ciências dentro dentro da do cinema enfim para concretizar a arte sim sim e eu imagino que deve ter bastante assim me confirmem se vocês concordam deve ter bastante artista que tem justamente essa dificuldade com certeza tem muito artista muito bom que talvez não tenha conseguido muitas coisas porque não tem o tino do business não tem a coisa da parte matemática ou de uma visão do ponto de vista de ser mais um empresário do que um artista é para mim é fundamental pelo tempo que eu tenho de carreira então tive oportunidade de estar muito sozinho tive oportunidade de ter agentes acho que nos Estados Unidos tem um manager também que são até dois não sei se a Bruna tem esse conhecimento mas enfim são dois papéis que são desempenhados eu acho assim hoje eu vejo um ator que quer ter bons trabalhos ter um vislumbramento de uma carreira a longo prazo seguindo por um bom caminho tendo bons contatos é fundamental a presença de um agente a presença de um manager dos dois o que for para poder cumprir essa parte burocrática de uma forma profissional não então uma coisa que eu foi um debate que eu vi recentemente que eu não conhecia e que eu achei interessante queria ver o que vocês acham nos anos 70 teve uma lei no Brasil que obrigava a exibição de curtas nos cinemas antes dos longas é mais ou menos esse formato que a Pixar faz até hoje vai fazer um botar o longa tem um curta antes que justamente a Pixar em si faz essa coisa de experimentar ter os diretores novos colocando as criações deles nos curtas para eles irem vendo depois o que sai porque uma das ideias que muita gente fala é de que seria interessante voltar a ter um tipo de lei assim até alguma coisa que fizesse com que as pessoas vão ao cinema e tenham um curta antes a primeira coisa que você pensa é nossa que bacana super legal mas aí eu ouvi gente comentando que pode ser que sei lá que na verdade o curta precisa do público dele que teria que ver muito o tipo de filme então se a pessoa vai ver um determinado longa o curta que tem que vir antes tem que ser de algum tipo específico não pode ser qualquer um senão a pessoa não vai gostar e teve gente falando que não que não seria necessariamente um bom caminho porque o ideal é que o curta encontre o seu público e tal e aí hoje as questões de streaming de possibilidades de plataforma online e festivais e tal ele encontraria o seu público de outro jeito aí eu queria saber o que vocês acham se vocês acham que seria legal por exemplo para valorizar os curtas ter exibição em cinema comercial porque realmente às vezes eu fico na dúvida se o povo ia gostar nossa eu acho que isso é muito legal muito legal porque o curta ele acha o seu caminho mas ele está numa sala de cinema muito difícil então você a gente conseguindo colocar curtas em exibições no cinema eu acho muito interessante agora se as pessoas de angústia ou não acho que realmente o público aí assim a visão do cineasta eu acho muito legal porque é difícil a gente ter exibição no cinema a gente vai ter exibição no cinema quando ele vai para os festivais depois a distribuição a gente pode colocar nos streamings mas aí a recepção isso que você falou enquanto você estava falando eu estava pensando o que faria mais sentido botar um curta comédia num filme de comédia ou botar um filme ou não ou botar um curta qualquer de horror num filme de comédia acho que isso deveria ser eu não sei agora a resposta para isso mas acho que talvez deixar o mesmo gênero e deixar uma exibição acho que do curta para a gente dar aquele gostinho de um curta e depois a gente começa o filme aí tira os trailers não aí vai ficar muito conteúdo aí a pessoa vai a loucura eu sou muito fã de trailer eu amo o trailer até porque hoje você tem 15 minutos do cinema falando com você que não jogue pipoca nos amiguinhos saída de emergência é igual entrar no avião quatro horas aquelas aeromoças explicando vamos pegar o assento do antes você tem que acreditar que o país aquilo vai efetuar então enfim tem isso só interrompendo rapidinho tem isso do avião também tem muito curta-metragem no avião que a gente pode assistir várias negociações muitos começam com vários festivais tem associação com empresas de avião que aí se você ganha o festival ou seleção oficial você já ganha uma distribuição na companhia bem legal eu acho é uma pena essa lei ter acabado eu acho genial esse tema de namoro entre o longa e o curta é pai e filho então eu acho até que seria muito legal os gêneros serem diferentes sim porque é surpreendente para o espectador sentar numa cadeira querendo ver sei lá batman e dar de cara com alguma animação da pixar que é engraçado então sim são duas coisas que são diferentes que eu acho que alimenta eu acho que agrega e é a possibilidade de ver os curtas no cinema que é o sonho de todos nós profissionais da área tanto para quem dirige quanto para quem escreve quanto para quem atua a gente quer se ver no cinema é óbvio e adotar a mesma coisa para os festivais de longa metragem de cinema de longa metragem que seja antes ou que sejam dentro dos festivais salas claro os festivais enquanto presenciais não estou dizendo nesse momento na pandemia e ok até que seja na pandemia também quando for online por que não exibir curtas antes conclusão eu acho que esse esse casamento longa e curta não deveria ter acabado nunca e é seria uma grande possibilidade de trabalho para todos e de mostrar coisas muito diferentes para quem é o público que só vai assistir né eu acho que isso deveria voltar não sei porque ainda não voltou é genial isso genial vamos perder o tempo não gente vamos lá atenção vamos lá ação e aí entra um tema que eu acho que é um tema muito caro também né para quem produz para quem trabalha com curta-metragem que é justamente essa parte de distribuição anteriormente a gente estava falando sobre essa questão dos festivais e o quanto o festival é importante também para exibir né o produto daquele profissional para que ele faça essas conexões e consiga contatos ali inclusive e tudo mais mas como que vocês veem justamente essa questão da distribuição porque a ideia de colocar o curta no cinema antes de um longa por exemplo ela é muito legal por isso porque você expõe justamente aqueles profissionais para um público muito maior né mas vocês que estão ali que estão produzindo que estão fazendo os curtas que estão querendo fazer né mais e mais e de repente mais para o feito fazer um longa e tudo mais como que vocês enxergam essa parte de distribuição assim esse ainda é um gargalo principalmente para os curtas já é um gargalo para os longas agora para os curtas eu imagino que deva ser desesperador né é exato agora você falou tudo principalmente no Brasil eu acho uma pena infelizmente chamo claro não estou apontando para ninguém mas eu considero uma máfia infelizmente por quê? porque é tudo voltado para o dinheiro em si conclusão por isso que os blockbusters pegam aí uma exibidora de 20 salas e 19 é o mesmo filme né isso é uma loucura deveriam ter regras para que haja um mínimo de fomento do que é feito dentro do país ou dentro do estado e aí a gente vai envolver em política a gente vai ver vai envolver um monte de outras instituições de outras enfim para que isso aconteça né então o grande problema do cinema no Brasil é justamente essa distribuição versus exibição são exibidores e distribuidores né então a cabeça do cara que é o proprietário da distribuidora X ele já está ligado lá no nos Avengers que ele sabe que vai explodir então é no Batman enfim e aí o cara não abre para outras produções inclusive os longas brasileiros passam muito por isso né e curta nem se fala por isso que eu digo que o curta não deveria nem ser nem ser inserido nesse momento de distribuição não a não ser com uma certa curadoria mas eu acho que no caso da mesa já deveria vir por exemplo se eu vou distribuir o longa X já deveria vir com curta e pôr entende porque exatamente infelizmente o pensamento dessas pessoas está só no quanto eu vou ganhar e não penso em mais nada e aí fica triste porque os filmes hollywoodianos de aventura e de grandes efeitos tomam conta completamente do mercado né e aí fica muito difícil tanto que os filmes brasileiros olha quantos patrocínios é meia hora de pequena é complicado muito complicado esse o grande gargalo nosso aqui é esse distribuição versus distribuição realmente a distribuição no cinema é muito difícil mas se você quiser ter o seu curta acessível para streamings aqui você você entra tem vários canais e plataformas que você vai você cadastra o seu curta e aí essa plataforma ela vai entrar em contato com todos os canais de streamings e aí o canal vai escolher o seu curta para passar é mas aí são revistas revistas celulares é isso agora cinema cinema é bem difícil bem difícil mesmo é o que vocês estão falando tem muito a ver até com o que a gente já discutiu aqui com a gente tem uma amiga nossa que já participou várias vezes que está comentando muito sobre isso que é a Marina Rodrigues que ela sempre comenta sobre a questão relacionada a regulamentação como você regulamenta ajuda inclusive ao que vocês falaram no começo aquilo do nosso papo que vocês falaram da construção de hábitos o hábito de ver um curta por exemplo e o que constrói hábito é justamente isso ser regulamentado tem várias formas de fazer isso não existe uma receita mas acho que é bem isso é interessante por exemplo estão discutindo muito sobre umas novas regras que surgiram agora na França nem são curtas mas longas mesmo que parece que para chegar no streaming na França no streaming original por exemplo da Disney Plus lá para a Disney vai ter que ter todo um processo vai ter que passar por um outro lugar vai ter que estar disponibilizado não sei que lugar vai ter que passar no cinema em tanto tempo e isso vai fazer enfim vai ajudar o mercado interno do país se você faz direito com uma boa uso do dinheiro de PROAC do fundo setorial e tal você consegue fazer isso com certeza dá para fazer de alguma maneira em que o curta vai estar mais acessível em que vai ter de repente plataforma de streaming que vai ter exibição no cinema se tivesse vontade política de se fazer isso ela vai se azeitando com o tempo também acho que é interessante pensar nisso como que muita gente fala nossa então vai fazer uma regra agora que vai fazer todo mundo ver esse curta antes do tal filme por enquanto sim mas aos poucos a gente pode ir melhorando vendo qual que é o melhor e é como eu costumo dizer na vida isso é para a vida isso é para qualquer coisa como se constrói novos hábitos a partir de regras ninguém constrói hábito sem primeiro instituir uma regra então se você vai mudar a sua alimentação se você não põe como regra que você vai comer aquela alimentação não vai virar hábito esquece então tudo na vida é assim e por isso que eu acho que nunca deveria essa lei lá dos anos 70 nunca deveria ter ter acabado é literalmente um problema político como é tudo no Brasil um problema político e agora deveria se regulamentar sim para poder fomentar o cinema mas enfim também estamos num governo que não tem interesse nisso nem enfim e aí vai nem no básico eu acho que uma solução eu estava aqui ouvindo você se pensando eu acho que uma solução que até poderia ser mais fácil e acessível para as pessoas que gostam e não sabem onde assistir ou então para as crianças as pessoas criarem um hábito é fazer como você tem nos festivais em vez de você comprar um ticket para você assistir um filme de uma hora e meia você compra um ticket você vai assistir uma hora e meia de curtas você vai assistir um bloco de curtas que é isso que acontece no festival você não entra para assistir um curto você assiste um bloco de curtas com diversos curtas de diversos gêneros ali para você assistir acho que se as distribuidoras começassem a fizer isso e fizer uma sessão de blocos acho que seria interessante com certeza e aí criaria é uma possibilidade sim de criar uma exibição comercial digamos assim de venda de bidet para se assistir uma sessão de curtas é é isso porque você não vê isso é exatamente mas eu acho que por falta disso mesmo sabe falta de fomento de regulamentação de fiscalização enfim uma série de coisas que aí como a gente está aqui no Brasil no Brasil falta realmente muito a se valorizar na cultura para que isso consiga ser realizado essa que é a questão é e uma coisa que eu acho que fica clara com essa nossa conversa que o curta ele é justamente essa porta de entrada né porta de entrada para muita gente que está estudando que está querendo começar que quer experimentar coisas novas ali e tal e se você tem políticas de incentivo né as pessoas irem tentarem fazerem e tal você fomenta ainda mais o mercado né você nutre esse mercado para que ele cresça para que ele se desenvolva então assim é uma coisa que é meio é uma coisa depende da outra né deixa eu perguntar para vocês uma outra questão que é a questão geracional né a gente tem hoje um público chegando e consumindo muito em rede social e tudo mais e aí a gente tem hoje uma das plataformas né aqui no Brasil que faz muito sucesso é o Tik Tok né eu imagino que nos Estados Unidos também e tal enfim e a gente está falando de um tipo de produção em vídeo que tem uma edição sempre muito rápida os efeitos são feitos às vezes até de uma forma muito caprichada você vê produções muito legais sendo feitas no Tik Tok mas hoje você já começa a perceber uma tendência de edição de atuação e tal tudo com uma velocidade um pouco mais rápida assim e aí quando você se depara com um filme que é um pouco mais cadenciado e tal você tem esse às vezes esse choque geracional né porque a galera está querendo consumir logo aí hoje já tem também todo o debate sobre a segunda tela e tudo mais e aí como adaptar ou como né conseguir encaixar os curtas no meio disso porque como o curta às vezes ele ele surge como essa peça experimental ele tem o seu próprio ritmo também né mas hoje em dia numa geração Tik Toker da vida a gente precisa a gente produtores né de conteúdo e enfim cinéfilos e cineastas e atores também e tal a gente precisa também estar atento a isso pra saber que né você precisa também criar uma conexão com esse público vocês enxergam isso assim vocês conseguem ver essa mudança em termos de visão pra arte e tudo mais vocês acham que existe ali uma pequena mudança na maneira como é consumido também curta metragem enfim outras obras é eu eu vejo literalmente um outro produto mesmo em relação a tudo é um formato 916 né é o contrário do 169 são cv pra celular então já começa por aí onde a forma de se ver muda tudo e o que você falou da questão geracional pra mim é principal eu com os meus na altura dos meus 48 anos de idade eu sou geracional porque volta a dizer que o que a gente tava conversando tudo é hábito né então se você é um Tik Toker e usa isso o tempo todo você vai adorar ver as produções do Tik Tok tem uma outra plataforma também o aplicativo Kawai enfim e eles estão produzindo mesmo fazendo séries nesse formato né mas é como eu tô dizendo ele é 916 ele tem uma edição mais rápida é consequentemente um roteiro adaptado pra esse tipo de produto então é outro outro produto eu não consigo ver por exemplo um curta que entre nisso porque a partir do momento que o curta entra nesse formato ele precisa se adaptar a esse formato então o curta de repente que você produziu pensando no 16x9 no ritmo do roteiro em contar em tantos minutos ele não se encaixa dentro de um produto que vai pro 9x16 que é em série ou que é enfim tem um tempo X que você vai ver no celular eu acho que é sabe muda muito eu não gostaria de ver um curta pensado pra esse formato por exemplo ser adaptado para um aplicativo desse porque pra mim mudou mudou é outra coisa estamos conversando de outra coisa entendi concordo também concordo tudo que ele falou eu concordo vamos perder o tempo não gente vamos lá atenção vamos lá ação aí em Los Angeles eles comentam sobre essa questão da influência das redes sociais ou não eles entendem como uma coisa a parte mesmo não como a parte os tiktokers da vida e tal é completamente a parte não está relacionado é outra forma de conteúdo mas eu acho que faz sentido mesmo porque é aquilo uma pessoa acho que a grande questão é o hábito é a questão do estimular enfim a cultura hábitos culturais se você tem isso pode ter uma geração faz tiktok consome tiktok vai para o cinema e ver filmes isso isso que pode acontecer isso é verdade começa ali no tiktok no tiktok já atuando já eles todos já sabem gravar já sabem editar e aí eles podem querer algo maior e vir para o cinema isso que eu acho que pode acontecer descobrir muitos atores também eu falei justamente mais como público mesmo no sentido de que porque tem gente que acha que porque as pessoas vão consumir muito tiktok elas não vão ter mais o hábito de sentar para ver um filme de sentar eu acho que não acho que são coisas diferentes são coisas diferentes coisas muito diferentes isso aí a idade também a geração muito nova não e tem questão ritualística o celular você está em qualquer literalmente qualquer lugar é muito louco o cinema não tem questão ritual você pensa um horário você pensa em como você vai se vestir chega lá não sei se eu compro pipoca refrigerante eu não compro nada ou se eu aí eu chego e sento tem uma coisa ritual do cinema que é lindo e que não tem como ser trocado o produto é esse ponto pode se criar milhões de outras coisas mas cinema é cinema e o curta para mim cabe dentro do cinema entende? e vocês acham que o processo natural de quem está fazendo curta é falar eu vou fazer um longa ou hoje existe uma carreira de só ficar dentro de curta-metragem não eu diria que eu vou fazer um longa o curta-metragem ele não vai ele não vai te dar dinheiro você pode ter aquele projeto que você quer fazer você pode fazer um curta-conceito é isso ou você é por exemplo o próximo curta que eu vou fazer eu vou produzir um curta de uma amiga minha que ela é atriz mas ela tem essa história que ela quer contar e ela quer dirigir e atuar então assim são muitos projetos que são paixões então acho que na minha opinião seguir uma carreira só de curtas é meio complicado eu acho que é fazer o longa mesmo total e até porque quem é apaixonado por arte quem é profissional da arte é literalmente isso é uma carreira contínua é um vício a arte é um vício principalmente para quem faz o ator quando ele atua ele quer atuar mais o diretor quando dirige quer dirigir mais o roteirista quando escreve ele quer escrever outro e assim vai o apaixonado pela arte ele continua o tempo todo então com toda certeza vai curto vai fazer longa vai voltar a fazer curto vai fazer outro longa e aí vai o interessante disso que você está falando Sath é que quando você pensa em o cara que é mais mais o natural é o mais ser o longa porque ele é naturalmente mais do que o curta no sentido de ser maior é sem dúvida e a possibilidade de desenvolver uma história com mais cuidado com mais detalhe com mais dramas então é como eu disse o apaixonado ele vai quer pirar e aí a arte permite isso literalmente arte 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 para ti então quem tem arte dentro não para de inspirar de inspirar de suspirar de respirar e vai e assim a gente está falando aqui e dá para sentir quando vocês falam de curta e de produção e tudo mais justamente essa paixão pela arte então é assim é bem legal da gente perceber isso agora eu queria pensar um pouco na galerinha que está ouvindo a gente e que às vezes está no seu escritório de advocacia ou está construindo lá um prédio para o chefe e tal e aí esse pessoal está lá falando assim eu quero largar tudo e quero fazer meu curto eu tenho uma ideia aqui quero fazer ou aquela pessoa que está pensando em que faculdade vai fazer enfim essa galera que está início de carreira assim o que vocês diriam para esse pessoal assim que nem entrou que está ali na boca está pensando em fazer vai invista na ideia estude antes enfim o que vocês acham que seria o primeiro passo cara para mim eu sou a própria referência né eu fiz isso sem querer mas descobri que essa é uma ferramenta interessante que é primeiro se auto pesquisar aí bom eu tenho uma vontade tem deixa eu ver se é uma idade deixa eu ver se é só uma paixão repentina ou né sabe que quando você quer comprar um brinquedo você compra depois que você comprou perdeu a graça você precisa experimentar comigo assim né eu tinha isso dentro de mim não sabia para onde eu ia e aí quando eu fui pisar numa escola de teatro eu pisei no palco falei é agora é aqui agora descobri então ou seja através da experimentação então antes aliás tem a vontade né ok o desejo a vontade tal é faça uma coisa menor mas nesse sentido mesmo vai experimentando para ver se isso surge mesmo forte porque é um perrengue meu amigo eu falo que por isso que eu digo que eu fui escolhido quem trabalha com arte tem que ter isso dentro e é por isso que eu falo que eu falei no começo eu uso o bordão a minha vida toda sou artista na arte na vida e na alma porque não tem como ser diferente disso ou você tem isso dentro de você é o artista na arte na vida e na alma então ou você tem isso dentro de você ou você não consegue levar para frente literalmente não consegue entendi se você está querendo fazer o seu curto não abandone a sua carreira veja exatamente veja se for mudar de carreira são outros 500 mas a gente você estava falando se é uma pessoa que tem uma ideia e que quer fazer e tal acho que exatamente escreva pesquise monte uma equipe de confiança para você conseguir fazer junte o dinheiro a gente você consegue você conseguindo trabalhar com profissionais que estão dispostos a te ajudar você não vai precisar de um orçamento tão grande a gente vai querer filmar numa casa você usa sua própria casa coisas assim tem que fazer uma versão de baixo orçamento como um teste digamos assim mas com pessoas de confiança porque você não vai ter experiência também então profissionais de confiança mas não larga o seu trabalho para o seu concurso continue mesmo uma vida eu estou lembrando vê se é isso mesmo que você quer mas assim eu acho que não deixe de fazer porque a quantidade de pessoas que eu conheço que viram para mim e falam que orgulho de você ter largado tudo isso aqui a sua paixão eu queria muito fazer isso mas acho que eu já sou muito velho ou então falam também adoro assistir curtas adoro assistir filmes tenho vontade de fazer um curta mas não sei por onde começar tem muita gente perdida também por onde começar comece escrevendo o roteiro e comece a entrar em contato com seus amigos cineastas todo mundo vai estar todo mundo sabe como é difícil sua profissão todo mundo vai estar de braço aberto para te ajudar no que for preciso é muito legal lembrando aí o que a Bruna está falando um amigo perguntou cara o que eu preciso para ser ator eu falei cara é fácil você precisa ser engenheiro advogado médico todas as carreiras você pode ser ator porque aí você vai conseguir viver é pois é a pegada é você ter muito que legal o que a Bruna falou e olha quanta ciência a gente estava falando disso quanta ciência exata envolvida nisso então comece devagarinho um pouquinho escreve seu roteiro tenta ver se ele é realizável não adianta você escrever uma espaçonave você vai fazer como essa espaçonave amigo realizável para ver se isso dá certo e aí vai buscar as pessoas sim que com certeza quem está na arte de fato quer sempre entrar quer sempre apoiar quer sempre de alguma forma não tem dúvida agora para você por exemplo que é ator Sati você assim a gente está falando de uma galera que às vezes está começando e aí entra aquela vontade de fazer com assim todo mundo está com vontade de fazer né então assim o cara que está querendo fazer o seu primeiro curta é possível então ele chegar para um cara que está estudando que quer ser ator e tal e fala viu faz o curta aqui comigo eu não tenho grana mas você vai ser a cara do meu curta você vai participar ou sei lá oferece para você uma parte do curta como que funciona isso assim é exatamente é exatamente assim não precisa ser um estudante um aspirante ator não pode ser um ator como eu de 20 e tantos anos de carreira dependendo do roteiro que for que for apresentado se eu ler e gostar cara eu faço na boa sem grana claro que eu vou ter que me agarrar a momentos onde eu não estaria ganhando uma grana onde vamos supor se eu conhecer o diretor o produtor ou a diretora a produtora enfim quem for e gostei do roteiro cara eu enquanto ator eu quero fazer sabe dependente do tamanho do profissional que eu seja então as possibilidades são infinitas então voltando que a Bruna falou isso mesmo vá atrás procure saber converse ofereça mande pra ler então eu adoro vários me mandam eu já fiz vários cultas sem grana cara o que eu mais fiz fiz teatro sem grana fiz tudo sem grana então eu sou ator eu quero trabalhar e aí óbvio volta a repetir eu também preciso e eu claro que eu vou botar esses projetos de uma forma que não me prejudiquem mas não quer dizer que não tem grana ou eu tenho tempo de carreira eu tenho não quer dizer que eu não vou fazer em função disso não quer dizer nada sim entendeu sim é exatamente é porque todas as vezes que a gente vê o pessoal começando ou querendo entrar na área qualquer coisa também pode ser alguma coisa pra te desestimular continuar com aquela coisa que às vezes é seu sonho então isso que vocês estão falando é muito importante tipo a vontade de querer fazer obviamente não sair aqui escutando que o Sat era engenheiro largou tudo virou ator a Bruna era advogada largou não não é isso eles foram fazendo uma transição se observando entendendo o que eles queriam fazer e tal e aí isso que é o mais interessante porque o movimento de sair daquela inércia daquela coisa que vocês estavam pra realizar um sonho foi um movimento um sentimento muito forte pra acontecer e aí se você tem uma ideia de um curta e tal é importante também a pessoa não ficar achando que ela vai ter que fazer a direção a fotografia atuar e depois editar fazer o negócio de so porque às vezes as pessoas ficam caraca não tem como eu fazer tudo de uma vez né então tem que saber também delegar tem que saber abrir mão também de algumas coisas né é eu falo que a grande inspiração até as nossas brasileiras que é é Glauber Rocha sem dúvida que é aquela coisa da o filme é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão isso é incrível né e hoje temos várias câmeras na mão os nossos celulares tem câmeras com uma potência incrível e que se você tiver criatividade você pode começar daí e quem tem criatividade dá pra fazer sim não tô dizendo no formato 9x16 não mas faz no formato de 16x9 lá em wide dá pra fazer tudo no celular hoje em dia bons celulares né e se a pessoa tiver vontade de experimentar por que não dessa forma tá na sua mão vai chama os amigos quem é claro sempre pessoas que estão envolvidas na arte querem se envolver também óbvio começa a tentar tem muito espaço de repente você mostra um filme no celular você pode vir a impressionar um produtor ou um diretor por que não antigamente eu falo lá nos anos 80 70 tinha super 8 era complicado aqueles rolos cara antigamente colava o filme lata meu Deus revela cara que loucura hoje o cinema digital é muito mais fácil né tá tudo nos HDs e tal então é possível sabe é muito possível pra quem quer fazer basta ter força de vontade plano detalhe da semana aquele momento aqui onde a gente dá dicas pros nossos ouvintes né pra eles curtirem melhor a sua semana dessa vez eu vou começar o plano detalhe aqui e vou começar primeiro com um podcast o podcast eu já indiquei o podcast inteiro né que é o Mano a Mano podcast do Mano Brown que é exclusivo do Spotify mas tem um episódio específico que eu gostaria de indicar aqui pros nossos ouvintes que é o Mano a Mano Sueli Carneiro pois é pra quem não sabe o Mano recebeu a Sueli Carneiro que é uma das maiores intelectuais e referência de história do movimento negro no Brasil e eles conversaram um papo super gostoso né super acessível assim uma linguagem super fácil e eles falam sobre sociedade falam sobre racismo falam sobre o primórdio do rap no Brasil eles falam também sobre as conexões do movimento negro de uma época mais atrás pra agora eles também ficam pensando em como pode ser essa visão de futuro né pro povo brasileiro em relação né aos movimentos negros então um papo muito legal muito rico assim vale demais a pena assistir ouvir né no caso não assistir porque é um áudio né então vale demais a pena ir lá ouvir esse papo que vai enriquecer demais ele dá um ele dá um calor no coração no sentido assim de você ver que tem tanta gente pensando sobre isso sabe então fica esse esse meu primeiro plano detalhe aqui um outro plano detalhe que eu trouxe pra vocês eu já também indiquei ele aqui mas vou voltar a indicar porque eu acho que o trabalho deles é muito bom é o canal Meteoro Brasil que tá no YouTube né é um canal que fala sobre cultura pop ciência filosofia e tudo mais eles têm ultimamente se dedicado a fazer coberturas mais pontuais de coisas que acontecem no nosso dia a dia político e tudo mais mas eu gosto demais do texto deles assim o texto é muito bom é um texto muito assertivo em como né escrito ali e tal e eles também trabalham muito com os fatos e não tem muito aquela coisa da sabe vou dar minha opinião e tal não eles trabalham muito com as coisas que estão saindo e as coisas como foram colocadas então eu acho que é um trabalho assim demais que eles estão fazendo já faz um tempo e também fica esse meu plano detalhe aí pra quem quiser acompanhar um pouco mais né de uma forma um pouco mais explicada também os acontecimentos do dia a dia porque é tanta coisa que acontece que a gente se perde e aí o meteoro chega pra dar aquele sopro assim de lucidez pra gente então é isso são esses meus dois planos detalhes bruna e você o que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe sua dica aqui pros nossos ouvintes estamos todos com o caderninho na mão aqui hein bruna então anotem então meu plano detalhe já que a gente passou esse tempo todo falando de curta esse ano é um curta que eu vou indicar pra vocês legal o primeiro eu vou indicar o curta que eu mencionei aqui que se chama Headway hoje em dia ele tá disponível no youtube então se você procurar no youtube você acha são 20 minutos e vocês vão amar eu tenho certeza ele é lindo inspirador termina o podcast e joguem lá no youtube rapidinho 20 minutinhos ficaram emocionados segunda dica de curta-metragem que é um dos curtas favoritos que eu já assisti foi na época que eu fui júri de um festival eu tive que assistir 50 curtas e esse me chamou atenção porque é um curta muito engraçado e eu não imaginava que é um curta da Alemanha e da Palestina eu vou até ler aqui a sinopse dele vocês vão até rir porque ele é divertidíssimo então lendo aqui traduzindo a sinopse é durante a Copa do Mundo de 1990 dois meninos palestinos estão procurando as pernas de Maradona que é a última figurinha pra completar o álbum da Copa do Mundo e ganhar um Atari de graça ah gilhão então a história toda do curta-metragem são esses dois menininhos atrás das pernas todo mundo nós temos esse vício do futebol todo mundo fez o álbum de figurinha da Copa com certeza só vocês fizeram e o curta-metragem são 23 minutos deles procurando as pernas do Maradona que são aquela figurinha quando tem dividido em duas partes sabe sim sim então eles não conseguem a perna do Maradona e eles moram num vilarejo super pobre na Palestina na Palestina e o vizinho deles eles vestem a blusa do Brasil eles são doentes fãs da nossa seleção da seleção brasileira e os vizinhos deles são um menino que faz bullying que é mais malvado só que ele torce pela Argentina e ele tem a figurinha da perna do Maradona então é toda uma disputa pra eles conseguirem essa figurinha só que é uma forma muito legal mostra o futebol mostra as crianças apaixonadas pela seleção brasileira é super bem dirigida a fotografia é linda então é muito legal tá no Netflix esse curta se não tiver no Netflix do Brasil joguem no Google que acho que vocês encontram pra assistir é um curta de 2019 eles ganham vários prêmios é muito muito legal muito legal caraca que demais é muito muito interessante achei interessante por ser um eu lembro quando eu comecei a assistir eu imaginava o que era de um brasileiro por falar do futebol por mostrar a nossa seleção por mostrar a rivalidade com a Argentina mas eu fiquei surpresa que é um curta alemão e palestino muito interessante acho que a pessoa pesquisou bastante pra escrever esse roteiro e ficou legal e a atuação das crianças eu adoro filme com criança a atuação das crianças é maravilhosa tanto das criancinhas atrás da figurinha do Maradona como do menino argentino fazendo bullying com elas não sei se eu falei o nome do curta pernas do Maradona você joga na internet Maradona Legs Maradona Legs que legal que legal e aí a terceira seria o meu curta Piece of Me só que o meu curta ele ainda não tá com distribuição aberta como ele tá saindo ainda do circuito de festivais e eu tô negociando com distribuidores ele não tem ainda nenhuma opção aberta seria entrar em contato comigo e eu envio o link com a série boa olha aí quem quiser exclusivo exatamente eu quero demais envia o link com a série legal como que faz pra entrar em contato com você pode mandar o e-mail pra brunacabral88 arroba gmail.com e aí eu envio pra vocês quem quiser assistir pode falar comigo nossa tô abrindo o meu e-mail agora aqui vou fingir que eu sou outra pessoa muito bom tá aí então lembrando os ouvintes desse podcast que tudo que a gente tá falando aqui a gente tá notando então vai tá tudo descrito lá dentro do nosso post né desse podcast então você pode ir lá ler então vai tá lá Rafa indicou tal coisa Bruna indicou tal coisa o site vai indicar tal coisa então tá tudo lá é só você clicar e vai ser direcionado no caso do do curta da Bruna a gente vai colocar o e-mail lá né você vai clicar aí em cima e já vai abrir o e-mail da Bruna é tecnologia isso daqui é outra coisa outro nível pode até colocar o site também se a pessoa quiser conhecer mais sobre o filme também tem o site do filme que todas as informações de equipe de elenco de prêmios de artigos que saíram sobre o filme também pode a gente pode botar isso no site legal legal então vamos colocar muito bom Seth e você o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe cara meu plano detalhe é de um filme que me tocou muito é um longa metragem nacional feito aqui no Brasil e me tocou muito recentemente chama-se Pureza tem vir a paz que faz a dona pureza que é a personagem título do longa e é um filme que há muitos anos eu não saia do cinema ao mesmo tempo emocionado ao mesmo tempo revoltado é contundente fala que essa mulher a dona pureza ela foi a denunciante e o aliciamento de pessoas em sua maioria homens para o trabalho escravo em fazendas pelo Brasil afora e o filho dela sumiu de casa porque ele foi procurar emprego foi aliciado foi parar numa fazenda onde era tratado literalmente como escravo assim como vários outros e isso acontece até hoje em várias fazendas do Brasil e através dessa mulher que é a dona pureza que eu tive inclusive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente lá no dia da estreia é uma mulher que ela tem mal, mal tem o fundamental e ela a partir dela dessa busca pelo filho de encontrar o filho ela descobriu essa fazenda que aliciava as pessoas e os tratava como escravos a partir dela ela foi até Brasília esse caso dela foi se alastrando virou lei então ela literalmente é uma das responsáveis se não a responsável principal pela criação de uma lei que fiscaliza o trabalho escravo no Brasil e esse longo ele é ganhador de sei lá quase 30 prêmios a dona pureza mesmo que essa mulher entre aspas quase que analfabeta que tem prêmio anti-escravidão da ONG inglesa anti-slavery international ela criou um grupo especial móvel de fiscalização que libertou mais de 57 mil pessoas em situações análogas à escravidão ela teve cinco filhos criou com uma dificuldade absurda porque era uma pobreza fora do normal então assim é um longa realmente surpreendente que toca as pessoas que movimenta para uma causa que merece a nossa atenção e que infelizmente ainda acontece pelo Brasil afora até coincidentemente no jornal um desses jornais dessas emissoras eu assisti há pouquíssimo tempo uma senhora que era trancada no apartamento sem receber salário há 80 anos uma coisa assim então assim se isso acontece na cidade você imagina pelos cantos desse grande Brasil afora e esse filme retrata essa história desta mulher que é corajosa que é simplesmente que é parte dela o Ministério do Trabalho passou a fiscalizar passou a virar virou lei e né uma regulamentação que ajuda a quem é submetido a esse tipo de trabalho é um filme realmente muito impressionante Tira Paz desempenha Dona Pureza uma sutileza e uma visceralidade absurdas tem outros atores incríveis no filme também eu tô falando da Tira porque ela é a personagem título e realmente a história é dela e ela arrasa realmente então não deixem de ver numa oportunidade não sei se ainda está em cartaz atualmente não tem muito tempo que ele foi lançado no cinema acho que se eu não me engano 19 de maio talvez uma coisa assim talvez tenha saído de cartaz não sei mas enfim busquem quando puderem que seja onde for lançado posteriormente streaming onde for mas não deixem de ver porque é um problema de todos nós e que não deve ser aceitado de maneira alguma e esse filme fala muito sobre isso além de inspirar as pessoas porque se uma mulher com o pouquíssimo conhecimento que ela tinha conseguiu chegar onde ela chegou e hoje ela é conhecida no Brasil inteiro e em boa parte do mundo todo mundo pode então é um grande exemplo e fica aí esse recado que eu acho que vale muito a pena que demais demais e você falou da Dira é interessante realmente ela estar num filme desse porque ela é uma atriz brilhante e às vezes a gente vê ela até sendo pouco valorizada no país também eu acho que para mim ela é uma das maiores atrizes da nossa geração sem sombra de dúvida nenhuma e tanto você vê que ela passeia pela série pela novela pelo longa ela faz tudo com um brilhantismo incrível ela está agora atualmente em Pantanal ela faz brilhantemente a personagem dela então é uma grande atriz realmente se vocês jogarem lá no Instagram esse filme está lá como Pureza ou Filme aí vocês vão ver várias informações mas é realmente uma dica muito preciosa que me impressionou como há muito muitos anos um longa não me impressionava tanto muito bom cara demais vou colocar na minha lista aqui não vi ainda mas quero ver muito bom tá aí então Dani Cury né para as pessoas saberem que é outro Dani agora vamos fechar o plano detalhe aqui Dani vamos e assim eu estava pensando em um tem a ver com o tema tal que é um curta que eu vi recentemente e aí depois eu lembrei de um outro que eu vou indicar também enfim vamos lá eu vou indicar dois filmes que estão na plataforma dois curtas inclusive até para entrar no clima aqui do programa mas esse curta primeiro eu já ia indicar mesmo que é um curta chamado A Fábrica ou The Factory que é um curta metragem de 2011 do Ali Muritiba né que é o diretor que veio agora com que inclusive né enfim está com os longas agora e um deles é o Deserto Particular que é um filme muito muito bom e esse A Fábrica é muito legal porque ele é realmente isso assim tem uns 15 minutos e ele basicamente te surpreende sabe você vai esperando uma coisa e ele dá uma viradinha no que acontece no fim das contas mas basicamente é a história de um cara que está preso está na cadeia e ele vai receber a visita da mãe dele né e daí a mãe dele está lá enfim tentando levar algumas coisas além de somente comida junto com ela para o filho dela que está preso enfim lá e aí é isso não tem muito o que contar o filme está lá na MUBI disponível para quem quiser ver porque é bem interessante assim como ele fala e é muito legal porque o diretor o Ali Muritiba ele antes de começar né de fazer filmes ele trabalhou né no sistema carcerário não sei se exatamente como carcereiro mesmo né ou alguma outra função mas ele trabalhou em cadeias então ele lida com esse tema de uma forma muito interessante e aí eu vou aproveitar para indicar um outro filme também que tem na MUBI que é um que eu acho que eu indiquei há um tempo atrás aqui no podcast mas eu vou indicar de novo porque eu achei ele muito lindo é um outro curta também que chama Hidden né é do diretor Jafar Panahi que é um diretor iraniano eu lembro que eu vi eu revi ele esses dias eu tinha visto ele na mostra de São Paulo acho que foi a de 2020 se eu não me engano e assim é muito lindo muito lindo assim também é um documentário né é o próprio Jafar Panahi conversando com uma atriz iraniana e eles estão buscando por uma mulher para cantar e aí ela conta a história dessa mulher a atriz conta fala de como ficou sabendo dessa mulher e tal e eles estão indo nesse vilarejo para encontrar essa moça e tal mas a família enfim no Irã você imagina o pai não deixa ela nem aparecer então ela não pode nem dar as caras no filme e tal e aí tem todo um desenvolve essa busca e depois você entende porque eles querem que ela cante nessa acho que é uma peça que essa atriz iraniana está preparando e aí você entende porque e a cena final é um negócio também de assim cair o queixo eu acho maravilhoso e é isso fica dois curtas para as pessoas assistirem lá na movie tem alguém aqui que está consumindo bem o movie hein é pior que nem tanto que eu gostaria mas acabou ficando dicas aqui aí eu lembrei chegando aqui no final do podcast podcast cinemação 464 a gente bateu esse papo aqui sensacional sobre curta e falamos aqui sobre produção conceito e tudo mais é um papo que a gente estava querendo ter há muito tempo porque justamente o curta é essa porta de entrada para muita gente que quer começar na área então eu só tenho que agradecer aqui a presença dos nossos convidados Bruna muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui por ter doado o seu tempo vir aqui conversar com a gente passar tantas coisas legais e tenho certeza que o nosso público vai aproveitar muito essas informações então queria que você deixasse aí também se você tiver rede social site enfim onde mais que a galera te encontra obrigada obrigada por terem me recebido compartilhar um pouquinho aqui da minha história dessa mudança de carreira encorajar as pessoas que não desistam que vão atrás dos seus sonhos realmente mas que saibam que empreendimento é difícil e é muita paixão que a gente tem que ter e vocês podem me encontrar Bruna Cabral eu tenho o e-mail vocês já têm eu tenho o meu site também www.brunacabral.filme sem o e no final filme inglês meu instagram é brun bruncabral também se quiserem conectar por lá e estou disposta a ler roteiro a tirar dúvidas também de colaborar e fazer arte principalmente no Brasil que ainda não tive a oportunidade de fazer nada no Brasil estou querendo fazer algum projeto quem quiser me convidar ou trocar uma ideia podemos ou se você quiser ou se você estiver também procurando a porta para vir em cada grupo para os Estados Unidos então são dois lados da moeda que a gente pode conversar olha aí ou lá ou aí ou aqui que demais olha aí vamos trazer a Bruna para o Brasil fazer coisas aqui vamos para lá fazer coisas olha aí espero que surjam muitas coisas obrigado Bruna de novo pela sua participação Sati Dani Sati obrigado também pela sua participação aqui com a gente é um prazer uma honra ter você aqui para trocar essa ideia a gente percebe a sua paixão com a arte de uma forma geral isso é contagiante então eu só tenho que agradecer também você estar aqui com a gente dividir esse conhecimento com a gente se alguém quiser ver seus trabalhos também eu vi que vocês dois são chiques vocês têm perfil em MDB essas coisas então dá para ver lá a sua ficha de vocês é verdade para quem tiver interesse e quiser trocar uma ideia enfim o que for convidar para trabalho sempre bom o que for meus contatos são sempre se você jogar Daniel Sat no Google Sat S-A-T-T-I vai cair e-mail vai cair Instagram vai cair enfim milhões de formas de entrar em contato eu gosto de dar atenção gosto de trocar uma ideia como eu estava dizendo aqui para mim não existe essa coisa de se você está começando ou se eu tenho muitos anos o que me interessa é o que é proposto o que a gente pode fazer juntos então fiquei à vontade para entrar em contato comigo tem milhões de formas só jogar no Google Daniel Sat S-A-T-T-I eu falo de uma forma resumida porque se jogar Daniel Sat lá no Google aparece enfim e aí fica fácil de encontrar parece até a cor da cueca hoje em dia mas obrigado viu pela sua participação o pessoal vai atrás de você nas redes sociais e obrigado por você ter compartilhado com a gente tanta coisa bacana hoje aqui imagina meus queridos Dani Ras foi um prazer enorme eu que agradeço a oportunidade Bruno é um prazer também trocar com você estou aqui estamos aqui à disposição de todos vocês e obrigado também porque um espaço é sempre muito importante para que a gente possa falar daquilo que a gente ama e daquilo que a gente ama fazer muito bom Dani Cury mais um podcast gravado entrevista bom demais né muito bom nossa fiquei muito feliz muito feliz então só tenho que agradecer também não tem muito o que falar então brigadão Bruna brigadão Daniel e é isso para todo mundo que está ouvindo o Cinemação o podcast até semana que vem é isso o podcast Cinemação 464 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti